A cunha, menino, estamos aqui mais uma vez, eu, Fábio, Fábio e eu pra fazer mais uma... Pegadinha do marketing, mendigo. Esse negócio não deu-se muito certo não, hein? A gente fez a do ouro, né, Fábio? Aí o pessoal veio e colou por cima da do ouro. Diz que Marmitex, e nós estamos ajudando a limpar a cidade. Vamos ajudar, porque vamos ligar aqui pra comprar Marmitex pra quem, Fábio? Pra quem? É pra um pessoal que tá querendo distribuir uns produtos ilegais dentro da marmita. Então vamos... Quem? Alô? Oi? Boa tarde? Boa tarde. Você entrega Marmitex, não entrega? Alô? Você entrega Marmitex? Eu entrego, mas nesse horário eu entrego mais tarde. Não, não, querida, a gente quer fazer uma encomenda, é porque eu sou a secretária do doutor Arnaldo. Eu vou passar pra ele, o senhor Arnaldo, ele é quem faz tudo aqui. Luciene? Oi? Tudo bom com você, minha filha? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Vendo que seu negócio tá prosperando, né? A gente viu aqui um cartaz seu a respeito de entrega de marmitas. Marmitas entre 5 e 10 reais. É isso mesmo? Ainda ou aumentou o preço? Não, mas marmita é de preço. Dependendo da quantidade. 5 a 10 reais. Eu preciso que seja entregue 150 marmitas. Aonde? Para que dia é isso? Não, eu quero que você entregue 3 vezes por semana, durante 2 meses, em Nova Rosa da Penha. 150 marmitas. Hein, Arnaldo? Pode falar. É, porque eu teria que vir na minha casa, pra gente estar convidados. Sem dúvida nenhuma. Eu só quero fazer o seguinte, essa marmita de 10 reais, o que tem dentro dela? Ela vai comprar essa. Ela é uma marmita pra peão mesmo. O que que vem nela? Feijão, arroz? Feijão tropeiro, arroz, macarrão. É, carnes, as carnes, o que a pessoa tem, eu faço 3 tipos de carnes todo dia. Que maravilha. Porque a minha comida é uma comida caseira, entendeu? Exato. Eu preciso de você o seguinte, é simples. Essa marmita de 10 reais, eu estou disposto a pagar até 15 reais em cada uma delas, se você colocar o meu produto dentro da marmita. E qual é o produto? Cocaína. Não, não precisa, ele vai vir fechadinho, lacrado, eu só preciso que você coloque dentro da marmita. E aí eu vou entregar nos endereços que a gente há a oferecer. É um bom preço, mas eu não me escoço, eu sou uma serva do Senhor, eu jamais traguei isso. Não, 25 reais então. Pra 20, 25 reais, 150 marmitas, 3 vezes por semana. Posso não, meu querido, eu sou uma serva do Senhor, eu jamais traguei isso. Você não faz nada errado? Não, não faço. Não faz? Só prega cartaz nos postes aqui de Campo Grande, né? Só suja a rua, não é? Não, paguei a pessoa pra fazer só isso. Não, pois é, mas tá errado, porque a senhora tá sujando a rua, poluindo a cidade que a senhora mora. A senhora acabou de participar da pegadinha que a gente tá falando é o Tonho dos Coros, viu? Não faz nada errado, marketing mendigo. A gente vai pegar você, que suja a rua.